Meu amigo Ailton, vamos fazer essa música aqui, uma das músicas do repertório que a gente gosta. Não é Marquinhos? Sal maior pra nós. Meu bem, se eu fosse você, me segura jamais em seus braços, não me deixa eu sair sozinho, igual a mim sem mim, no anjo do espaço. Posso encontrar alguém lá fora, e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho um estilo, eu posso voar, não voltar nunca mais. O passarinho, quando acostuma, vive longe da sua ganhada. Ele sai todo dia voando, ele é chovando, some e vai embora. Meu bem, não deixe seu parcerinho, livremente, sozinho, porque... Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Qualquer hora eu posso voar, e nunca mais voltar, você vai me perder. Meu bem, se eu fosse você, me segura jamais em seus braços. Não me deixa eu sair sozinho, igual a mim sem mim, no anjo do espaço. Posso encontrar alguém lá fora, e fazer tudo o que você faz. Eu sou manso, mas tenho um estilo, eu posso voar, não voltar nunca mais. Eu sou manso, mas tenho um estilo, eu posso voar, não voltar nunca mais. Eu sou manso, mas tenho um estilo, eu posso voar, não voltar nunca mais. Você vai me perder Qualquer hora eu posso voar E nunca mais voltar Você vai me perder